Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero desejar uma feliz Páscoa para vocês, né? Domingo de Páscoa. E eu quero falar para vocês que eu não sei quem sabe, mas eu quero falar para vocês que a Páscoa não é chocolate, não é ovo, não é doce. Páscoa é a ressurreição de Jesus. E eu estou aqui para falar para vocês que vocês têm que acreditar em Jesus, porque Jesus é o único salvador de vocês. Se você aceitar Jesus, vocês falam que você aceitou. Mas, gente, nunca esqueça que Jesus mora com você. Jesus, ele está aqui do meu lado. A gente não consegue ver. Só que ele está aqui do meu lado. Então, gente, eu estou aqui para falar que vocês... Que Jesus, ele morreu e ressuscitou. Por que ele morreu? Porque para perdoar os nossos pecados. A gente que deveria sofrer. Mas não, ele que sofreu, gente. Ele que sofreu. Então, eu estou aqui para falar um Feliz Páscoa. Mas também que é passar o tempo com a sua família. Eu já ganhei um monte de ovo. Estou feliz por isso. Estou. Mas eu prefiro ficar com a minha família. Prefiro ficar com Deus. Tá bom, gente? Um beijo. Feliz Páscoa.